Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na UsiStory, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Permanece! Vai! Um, dois, três, quatro! Uou, 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 uou. Ei, ei, ei. Se é Wind Indian Track, tá ligado, deixa eu te falando. Sabe nem, meu mano, que aqui cê tá fodido. Deixa eu te falando, sabe, parça, que eu faço essa imã. Porque agora cê virou meu inimigo, então calma. Deixa eu te falando. Sabe nem, meu mano, imã que é boa, não escondo. Tá ligado, você é o rezinho do trap. Tá ligado, MKB bota nós o trono. Deixa eu te falando. Tá ligado, Joke, vou improvisando. Se é Wind Indian Track, tá ligado, eu tô travando, mano. Só que, meu, assim tô te quebrando, então calma, deixa eu te falando Só me lembro, mano, que dicas são na rima, nós tem Calma, calma, mano, se quer flor, sabe, nós tem Deixa eu falando Não é nada? Deixa eu falando uma rima que é boa, é improvisada Então deixa eu te falando, parça, cê trape, então assuma É que eu sou humildade, cê é conhecido, mas pra mim cê não é porra nenhuma Assim, ó, assim, ó Quero ver Matem, ei, 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 ei Quero ver Matem, ei, 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 ei É, mano, você falou vários bagulhos, só que nesse freestyle agora cê pode crer Se é beat trap, mano, não sou eu que tem fodido, quem se pode aqui é você Pega essa bala, porque você sabe aqui que não cobre Se é beat trap, não toma meu trono, pois é na favela onde você não sobe Pega aqui agora, eu quero ver se você consegue, cê sabe que agora não é nada daquilo Você não pega meu trono, você não sustenta meu trono, maldito Eu quero ver se você consegue, só que você sabe que agora pode crer Cê quer falar que o J.A. é famoso, cê é fama, porque eu fiz por merecer Você não fez, cala sua boca, que eu te quebro aqui nessa base Já percebeu que você não consegue, porque agora você morre no quase Você tenta, só que cê não consegue, por isso que agora você toma um corre Não fala da porra da minha fama, se cê quer ter fama, então faz seu corre E aí, vamos lá Barulho para cima da MK Jaya Tá bem parecido, família Mãos pra MK, vamos lá Visual primeiramente Mãos para o Jaya Eu terei que contar Vamos lá, abaixa a mão Mãos pra MK Vou começar daqui, vou terminar aqui, ó Vocês desse lado, não abaixam a mão Que eu vou começar daqui 63, 1 a 0 MK 75 a 63 Vamo lá, família Vamo arimba, que a batalha tá pesada, hein Joga a mão pro alto Tá, amenta um pouquinho o beat, ele tá pedindo aí E aí, família Joga a mão pra cima Todo mundo Gol Aê, ó Cê quer meu trono, mas eu te corto em banda Cê não pega meu trono, nunca vai roubar o príncipe de Wakanda Não dá, por isso que eu vou te quebrar na base Não dá pra você hoje, porque eu sou kamikaze É príncipe de Wakanda, agora eu calço seu fim Príncipe de Wakanda, do Egito, pique Aladim Não dá Hoje eu vou te quebrar, cê vai pra baixo Hoje eu chego com esse picado e quer mais cabo e baixo Cê quer falar de trono, só que você não é bom, man É o trono até da água, me chame de Aquaman Não dá Onde eu chego, eu vou fazendo história E acabo com você, porque eu crio a minha glória Cê quer meu trono, mano, só que você pode passar Cê não consegue, pois pra roubar ele tem que me matar E aí, não dá Pode ir pá, pode ir pá Nem fodendo, nem fodendo Aê, 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 aê Cê disse até, mano, que eu não sou quebrada Mas deixa eu te falando que eu tenho minha disciplina Eu nunca fui de ser moderna Se for pra usar terno, MK, saca das três pés E vai ser descendo limina Aê Essa você não pegou Cê sabe, né, meu mano A rima que dispara Cê disse que você é príncipe de Wakanda Pode ir pá, MK, é a princesa da quebrada Então deixa eu te falar A rima que dispara Cê sabe, né, meu mano Aqui cê tá o quase Mas deixa eu te falando, parça Deixa eu te falando A rima é boa, mano Cê não passa aqui nessa fase Então deixa eu te falando Aqui cê é aliado Mas pode ir pá, rei de água Hoje cê morre afogado Eu não senti todo mundo Gritando o terceiro não, hein, família Não, não sei, hein Vamos lá, hein, mano Vamos lá Parou no pano assim, mas gostou Jai Alok MK Tá foda, mano, tá foda Terceiro 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 Ela quer mão, familiar Vamos lá Mãos para o Jai Alok Vamos lá Quem gostou do Jai Alok, levanta a mão Mãos para a MK Vou ter que contar Vamos lá Abaixa aí Mostra o Jai Alok Vou contar de novo Vamos lá 75 a 73 É terceiro Round, hein Ai, 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 ai Por pouco, hein Tá disputado Quem quer terceiro Round, é muito louco Grita Saque Saque E o que cês querem ver? Saque E o que cês querem ver? Saque E o que cês vão ver? Saque Então pode pá A rima é boa e é pra propagar Eu faço essa fita e é pra só constar Cê sabe, né, meu mano? Não pode pá Se eles querem ver sangue, pode pá Que do Jai Alok vai jorrar Vai ser o seu Porque cês sabe que eu já te matei Não sabe dessa fita Porque sua fita é buei Não dá Hoje eu vou te quebrar Que não dá Daria A minha fita, porra, é só pirataria Cala a boca, mano Deixa eu te falando Eu faço o meu verso Então pode pá Que você concorda Cê até falou de fita Atrimorou A fita hoje eu passo na sua boca Porque cê só fala bosta Não fala bosta Só que cê fala de concorda Não é fita Não concorda Porque eu te foco com a corda E aê Cê sabe como é que cê pode pá Não é fita Porque seu verso nunca que vai colar Pode pá Cê me mata com a corda Eu deixo te falando Sabe, mano, que eu mantenho a disciplina Cê pode até me matar com a corda Cê sabe, eu sou pilaca Mano, hoje eu vou te matar na rima Me mata na rima Só que agora pode pá Só que com essa sua rima fraca E não dá É foda Cê sabe como é que você não sustenta Se é rima forte Então representa Cê quer falar de rima fraca Não deixa eu te falando Passa no meu verso Eu não passo pano Pode pá Minha rima é fraca E mesmo ela sendo fraca Meu parceiro, hoje eu tô te matando Pode pá Cê sabe como é que agora eu tô improvisando Cê percebeu como é que eu tô cansado Eu tô dormindo Você tá me matando Cê deve tá sonhando Segura Palmas pra essa batalha Mais palmas, família Não com a missa nas mãos aí não, pô Vamos lá Barulho para as rimas da MK Jaya Jaya Mk a próxima fase Vamos pro Jaya, Luke e família Mk a próxima fase Mk a próxima fase Mk a próxima fase